Segundo os especialistas, estamos passando pela crise mais grave da história. Nunca antes o mundo havia parado dessa maneira. São tempos difíceis que vão afetar as nossas vidas mais do que imaginamos. Vamos precisar de união para vencermos a segunda parte dessa guerra, a economia. Quando a quarentena terminar, o Brasil vai precisar movimentar o comércio e a indústria para que os empregos sejam mantidos. Por isso, vai ser extremamente importante você consumir produtos fabricados no Brasil. Sejam eles roupas, brinquedos, utensílios, máquinas, ferramentas, eletrodomésticos, tudo. Vai ser a hora de pensar no nosso país, de valorizar o nosso emprego, de manter as nossas riquezas aqui dentro. Participe, divulgue. Vamos espalhar esse movimento para que todos façam parte. Viva o produto brasileiro. Viva o Brasil.